Música Ok rapaziada, vamos de Reddit Blood don't pay the bills Aluguel e foi expulso da sua home Corremos É um gumbabe Caralho I miss the old Kenny Kenny always got the comebacks Kanye West You need a mint for your Kanye breath And when I'm done with you There's going to be no Kanye's love I miss the old Kenny What? Por que que ele falou isso, véi? And when I'm done with you There's going to be no Kanye's love I miss the old Kenny Ele é no... Ele tem algum... Mano, ele tem algum problema mesmo, rapaziada Sem meme nenhum Legal, professor, você precisa melhorar suas... Ah, beleza, rapaziada Muito engraçado Meu Deus, véi, tá bom Ah, as vozes não param Então, rapaziada, me arrumando aqui Meu mesmo, eu me levando pro dia Graças a Deus Quê? Eu gosto Então, rapaziada, me arrumando aqui Meu mesmo, eu me levando pro dia Graças a Deus Quê? Eu gosto Eu me levando pro inteiro Graças a Deus Bem, nem pôr foi o chão Mano, ali, essa ideia dá boa Pizza time Tchau 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 As IA tão absurdas, mano Mano, essas IA tão absurdas, véi Mano, sincerão Essa imagem aqui ficou... Caralho, véi Mano, imagina IA daqui a 10 anos, véi 10 anos, dá 10 anos, véi Dá 10 anos Nossa É muito boa, véi Mano, por que que a porra desse carro no Fortnite tá todo fudido, véi Mano, antes, tipo, tu conseguia voar o bagulho e ficar girando Agora você foi... Mano, você sai batendo e tudo, girando, explodindo Ô, sério, ô, sério Ô, sério, ô, sério, mano Para com essa porra Que isso, é o Chuggas Brasil, mano Thank the coffers Essa é a única escolha O negócio é agora aqui, ó É plantar calcinha, gente Vou plantar calcinha aqui, ó Pra ver se nasce um pé de buceta Pra não morrer no pano Ô, moleque O negócio é agora aqui, ó E essa é a arma de armas, mano Eu tô louco O negócio é agora aqui, ó É plantar calcinha, gente Vou plantar calcinha aqui, ó Pra ver se nasce um pé de buceta Pra não morrer chupando Ô, moleque Que isso, ô, que isso, véi Cê tá, ô, meu Deus Mariquei, dá pra ter razão que vai ter o tatu Step off Step off Shit They jump in me They jump in me Save your bull Minha porra do cachorro Todo desfigurado, mano Eu queria que garotas palhaços fossem uma raça real de pessoas A pele inteira delas é branca O nariz de palhaço Meme qualquer... Aqui, peço desculpa por ser repetido Mas alguém tem o link do vídeo Já me estive falando sobre Uma tal família desfeita Aquele vídeo é épico É a primeira vez Que um título Um título De um post É melhor Do que todos os memes do dia, véi Meme qualquer aqui Peço desculpa se for repetido Repetido Foda-se Mas alguém tem o link do vídeo De jabuti Falando sobre uma tal família desfeita Aquele vídeo é épico E olhando pra tela do meu celular Depois de digitar É por isso que eu falo É por isso que eu falo Que o KKKKK É tipo assim Sinceramente No fundo Pra mim atualmente É como se fosse Que você tá vazio, véi Porque o KKKKK Não tem graça Quando você olha pro KKKKK Agora você olhar pra um XD Ou um GIG XD Ou um DBR XD Ou um XD Por favor Parem no meme Vem, Felipe Tadinho Tadinho Blood acha que está em Fortnite Caralho, isso é louco Vai dropar na... Vai dropar onde? Pô, tu é estortas? Cara, tô recusado Tadinho Sete Qual o seu signo? Meu signo é camaleão Signo também não Com certeza nesse reddit hoje O melhor meme O melhor meme é nada mais nada menos Que a porra do título de Ruth Aush Perguntando onde está o link do vídeo Que eu te falo sobre uma tal família desfeita Eu vim fazer um anúncio No meu twitter.com Crash Bandicoot é um avombado filho da puta Ele quer saber Primeiro de tudo Eu quero saber mano O que é que tra... Oi? Eu quero saber Carizado de abutir véi Carizado de abutir é perco mano O que é que eu fico vendo esse vídeo véi? Sério véi Mijou Não, não diga Salsa 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 Por favor parem no meme Vem que ele cai Ai sério Ai sério Eu não aguento mais salsa picante Parem What's up? Eu nãoしい Você conseguiu ver Minha Eu não sei Eu não sei Você conseguiu Eu não sei Não sei ultimately uma M Coisa Winx Me Eu não sei São Eu não sei Eu não sei Eu não sei É que eu não sei Você tem by Tá bom, né? Então, quão bofa é a cirurgia? Eu te disse, você não será o primeiro a me testar. Vai ser estranho, Juan. Tá abaixo, né? Cê é louco! Você é louco? Nunca que eu jogo, velho. Nunca que eu jogo, velho. Por que, mano? Que que, mano, por que, velho? Ô, sério, velho? Caralho, muito foda, mano! Cê é louco! Hype! Flávio? 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 Cê tá na rara, velho. O que é isso? Oh, f***. Esse cara é braver do que qualquer pessoa que eu já vi. Oh, Deus. Caralho, que maluco estranho, velho. Pô, o moleque encontra a Lanzoca no Mortal Kombat. O que ele fez? Bocou a mãe dele pra jogar comigo. Pô, muita gente boa mãe, né? Um beijo pra ela, inclusive. Cara, você acha que eu vou perdoar? Ah, irmão, não perdoei, né? Toma, saboguei. Saboguei a mãe dele. É a voz dele falando, Ah, meu pai percebeu que... Quantas miligramas de cafeína e 90 minutos de sleep se desfazaram? Gente, o que é, mano? É f***. Música 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 Legenda Adriana Zanotto